Psyllium, pode na low carb, não pode, na cetogênica, quebra o jejum, ajuda o funcionamento do intestino. A gente vai responder tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, inclusive por que as pessoas estão consumindo cada vez mais do psyllium e como que você pode usar esse poderoso nutriente para melhorar a sua saúde e a sua alimentação. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, sou o Guilherme dos fundadores do Senhor Tanquinho. Aqui a gente fala de alimentação saudável, com ciência, com comportamento e com muitas receitas. Já há mais de 10 anos estamos na internet fazendo isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino se você quiser receber mais vídeos nossos. E vamos direto para o nosso assunto, o que é o bendito do psyllium e por que ele está dando tanto o que falar. O psyllium tem esse nome estranho, mas ele é derivado das cascas da semente de uma planta chamada Plantago covata. Eu vou deixar uma imagem aqui para te mostrar. E basicamente ele não é digerido por nós humanos. Ele é praticamente, de maneira completa, uma fibra solúvel. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele passa inalterado pelo nosso sistema digestório e vai ajudar a formar um bolo fecal. As fibras solúveis, no processo da digestão, elas acabam incorporando água, o que torna o bolo fecal maior e mais macio e facilita para algumas pessoas o intestino preso. Esse é o principal caso de uso do psyllium. Se você já sofreu com o intestino preso, você talvez já tenha ouvido falar que é ideal você consumir mais fibras e tomar mais água. O psyllium é uma excelente fonte dessas fibras porque ele é praticamente 100% fibra solúvel. E isso pode ajudar pessoas que têm esses problemas intestinais. Eu vou deixar na descrição, ou num cartão aqui, um vídeo falando sobre algumas outras estratégias comprovadas pela ciência para você que tem problemas intestinais. Se você seguir as estratégias, você nunca mais vai tê-los de acordo com a ciência. Pelo menos vão melhorar muito. Mas então, como é que o pessoal consome psyllium? Como que você pode usar? Que benefícios ele tem de acordo com a ciência? Esse é o nosso próximo assunto. Então, a gente viu que o psyllium é feito da casca da planta e o que a gente mais vê comercializado por aí é o psyllium husk, que basicamente quer dizer justamente a casca dessa planta. E é importante não confundir psyllium husk com husk siberiano, ou cachorrinho. Mas acho que você não vai fazer essa confusão quando você for comprar online psyllium. Mais pra frente aqui no vídeo, eu vou te contar como que você compra psyllium online com desconto. É o jeito que eu mesmo uso pra comprar. Por enquanto, vamos entender três benefícios que as pessoas associam ao consumo de psyllium e quais deles fazem sentido e quais que não fazem sentido. Então, o primeiro benefício que as pessoas falam do psyllium é que ele pode ajudar a baixar o seu colesterol. Na minha leitura das evidências científicas, de acordo com tudo que a gente estudou nos últimos 10 anos e o que a gente vê nos mais de 35 mil alunos que já tivemos, esse não é um benefício muito inteligente. Porque baixar o colesterol por si só não é um objetivo interessante. Depende de como você baixa o colesterol e como estão as frações desse colesterol. HDL, LDL, triglicerídeos. Por exemplo, triglicerídeos abaixo de 100, abaixo de 80, é um número bom, é um objetivo bom. Um HDL um pouco mais alto é interessante, mas ficar naquele paradigma de que colesterol é ruim ou alguma coisa assim é uma visão muito ultrapassada e que nas últimas décadas a ciência já não suporta mais. Isso é coisa de quem ficou parado no tempo lá nos anos 50 e 60. Não é o seu caso, eu espero, nem dos profissionais de saúde que vocês consultam. Até porque não dá pra achar ruim uma substância que é extremamente necessária pra nossa sobrevivência, que é o caso do colesterol. O colesterol é muito baixo e você vai ter uma vida horrível. Ele é inclusive precursor de vários hormônios importantes, incluindo os hormônios sexuais, como o testosterona, como o estrogênio, entre vários outros hormônios que são importantes pra uma saúde de ferro e pra um corpo em forma e saudável. Então, baixar o colesterol pode até ser um efeito colateral, mas vai depender muito mais do restante da sua alimentação. Se for pra mirar em alguma coisa, mira em baixar os triglicerídeos. Eu fiz um vídeo sobre isso já, sobre o tipo de alimentação que a ciência mostra, que baixa os triglicerídeos naturalmente sem remédios. Se você quiser ver, comenta aqui embaixo, triglicerídeos, que eu mando esse vídeo gratuitamente pra você. Então, esse benefício pode até acontecer, mas não é relevante. Vamos ver o próximo benefício do obsílion. O segundo benefício, geralmente atribuído ao obsílion, é que ele ajudaria a emagrecer. Qual que é o raciocínio por trás? Que você comer mais fibras solúveis vai te ajudar a ter mais saciedade, então você vai ficar mais satisfeita, vai diminuir o seu apetite naturalmente e isso vai fazer com que você coma menos calorias e emagreça. Será que isso é verdade? Bom, o primeiro lugar é perceber que não. Na verdade, foi feito um estudo em que colocaram mais fibras na dieta de algumas mulheres que não era lá uma dieta muito boa, com chocolate, com umas tranqueiras. Elas basicamente não tinham que restringir alimentos, mas iam basicamente comer mais fibras. O que aconteceu? Não muita coisa. A saciedade não aumentou. Então, entenda que a sua alimentação não vai melhorar significativamente, não vai para outro patamar, só você acrescentando uma fibra, um suplemento, um alimento mágico aqui ou ali. Você precisa realmente retirar as coisas que fazem mal. Esse é um conceito chamado de via negativa, você reduzir as coisas, os elementos que estão fazendo mal. Então, se você está fumando cigarro, por exemplo, e isso está te dando tosse, pneumonia, problema de pulmão, etc., não adianta você fumar um cigarro com mais filtro ou tomar um xarope para tosse. O ideal é você retirar as coisas que estão fazendo mal. A gente ensina como fazer isso na alimentação, não sobre cigarro, não é um produto sobre tabagismo. É um curso completo, um programa, um método de alimentação, no cardápio Tanquinho 2.0. Vai ter link para ele na descrição. Lá a gente ensina como retirar ou no mínimo diminuir a frequência de alguns alimentos que podem estar te inflamando, te fazendo mal e como isso vai ajudar o seu corpo a emagrecer naturalmente, de acordo com alguns pilares. Mas então, perceba aqui, só consumir mais fibras, só consumir de psyllium. E foi feito um outro estudo especificamente sobre psyllium. Na verdade, é uma meta-análise, como se fosse um estudo de estudos. E é esse aqui da tela. E esse estudo buscou avaliar os efeitos da suplementação de psyllium no peso corporal, no IMC e na circunferência da cintura em adultos. E foram avaliar justamente a dose e a resposta, então quanto mais precisam, tem mais efeito, como funciona, de alguns experimentos, ensaios clínicos randomizados. Então perceba que esse é um estudo de alto grau de qualidade científica, porque ele pegou estudos que foram apenas experimentos randomizados. A gente não vai se aprofundar aqui na metodologia científica, mas esse é tipo o supra-sumo da qualidade metodológica de um estudo, que pegaram vários deles e ainda por cima fizeram análise geral e as conclusões não foram tão animadoras. Como a gente pode ver aqui, a suplementação de psyllium não reduz o peso corporal, não reduz o IMC e não reduz a circunferência da cintura de maneira significativa. Isso apenas corrobora o que eu falei agorinha. Não adianta só colocar psyllium na sua dieta. Você tem que mudar fundamentalmente o que você come, tem que ter uma base saudável, que a gente vai falar dela daqui a pouco, mas atenda que o psyllium por si só não emagrece. Por fim, o terceiro benefício atribuído ao psyllium seria que ele ajuda você a ir ao banheiro. Será que isso é verdade? Foi feito um estudo exatamente para avaliar isso, é esse aqui da tela, que comparou o psyllium com o popular laxante, o docuzato de sódio. E a conclusão do estudo está escrito já no título. O psyllium é superior ao docuzato de sódio para melhorar as idas ao banheiro. Então sim, consumir o psyllium, ainda mais num contexto alimentar correto, ainda mais ingerindo água junto, pode sim ajudar você a ir no banheiro com mais facilidade. Obviamente, a saúde intestinal não depende só de você comer mais fibras, nem nada do tipo. Ela depende de um conjunto de fatores. Um organismo saudável tende a ser saudável como um todo. Então, se você dorme bem, se você faz atividade física, se você tem uma alimentação baseada em comida pouco processada, tudo isso vai te ajudar a ter ido ao banheiro melhores. Se você usa um banquinho de cócoras, que é um acessório interessante também, falei sobre ele no vídeo sobre o intestino preso, que eu vou deixar aqui na descrição, tudo isso vai te ajudar. E aí, nesse contexto todo, acrescentar o psyllium pode sim te ajudar ainda mais. Pode ser a solução que faltava para complementar a sua saúde intestinal, para tudo fluir de uma maneira mais natural, mais gostosa. Então, desses três benefícios atribuídos ao psyllium, apenas as idas ao banheiro podem ser úteis. Se você tem questões intestinais, vale a pena pensar um pouquinho no psyllium, considerar essa opção no seu arsenal de ferramentas para melhorar a sua saúde como um todo. E eu vou responder aqui umas perguntas comuns que a gente recebe sobre o psyllium, antes de eu te falar como é que você pode adquirir ele, como que você pode usá-lo da melhor forma, inclusive uma forma muito, muito gostosa. Afinal de contas, ele por si só não tem muito gosto. Mas vamos responder as perguntas importantes agora. O psyllium é low carb? Pode ir na cetogênica? A resposta é que sim. O psyllium é basicamente só fibras, praticamente zero carboidratos digeríveis, praticamente zero carboidratos, que são os chamados net carbs, ou carboidratos líquidos. Então ele pode sim entrar numa dieta de baixíssimos carboidratos, como a low carb, como a cetogênica, como a Atkins, como a dieta LCHF, várias variações sobre esse tema. Se o seu medo é carboidrato, você pode ficar tranquilo. O psyllium praticamente não tem carboidratos. O psyllium tem calorias? O psyllium vai ter alguma caloria, no sentido de que as fibras solúveis são experimentadas no nosso organismo e a gente obtém alguma energia delas, mas novamente é praticamente zero caloria. Não tem nada de maneira significativa que vá contribuir para o seu balanço energético total do dia. Então, você pode consumir psyllium sem muita preocupação com o teor calórico ou energético dele. Ele não vai alterar o seu balanço energético de nenhuma maneira significativa. O psyllium quebra o jejum? Quando eu menciono qualquer coisa que não tem calorias, as pessoas já perguntam se pode tomar em jejum. E o psyllium não é diferente. Olha, se por um lado ele vai ter poucas calorias, nutrientes praticamente zero e poucos nutrientes praticamente zero, eu ainda assim não consumiria em jejum. Se você for pensar, o psyllium é uma fibra. E na natureza, evolutivamente falando, quando a gente consome fibras, a gente consome ela junto com o alimento. Então, a fibra está presente em legumes, em frutas, em alimentos desse tipo. Faz mais sentido consumir o psyllium, então, junto com alguma refeição, porque foi assim que evolutivamente a gente recebeu esse nutriente, as fibras solúveis. Elas vieram quando a gente comia comida. Então, na minha visão, por uma boa heurística, a gente pode simplesmente consumir o psyllium junto de alguma refeição. Já vou te falar como é que você faz isso de uma forma bem gostosa. O psyllium tem glúten? Não, o psyllium por si só não tem glúten. No entanto, como hoje em dia as grandes processadoras e fabricantes de suplementos e de alimentos tendem a trabalhar com vários alimentos que têm glúten, né? Glúten está presente em cereais como trigo, centeio, cevada, dentre tantos outros, se você é uma pessoa celíaca que é muito sensível ao glúten, você tem que ficar atento para questões de contaminação cruzada. Aí é importante você olhar os rótulos ou pegar um suplemento de psyllium de algum lugar confiável, um lugar que vai se rever que, de fato, não tem glúten, não foi pego por contaminação cruzada, algo assim. Se você é só uma pessoa comum, que não tem toda essa sensibilidade, mas que prefere não consumir o glúten no dia a dia, como, por exemplo, o meu caso, não sou celíaco, mas não gosto de ficar bem tupindo de glúten, aí fica tranquilo que o psyllium não vai ter nada dessa proteína que é perigosíssima para o nosso intestino. Mas isso é assunto para outro dia. Como consumir o psyllium? Você tem, basicamente, três formas principais de consumir o psyllium. Tem a forma mais óbvia, tem uma segunda forma que eu não gosto tanto e tem a terceira que é a minha preferida. Vou falar das três para você aqui de maneira bem rápida. Então, a primeira forma mais óbvia é você comprar o psyllium, por exemplo, o psyllium husk, numa loja online, em pó, no que for, e aí você acrescentar na água. Você pode consumir um pouquinho misturada num copo d'água e tomar junto com alguma refeição, como eu mencionei agora. Essa é uma forma simples, prática, eficiente, barata de você consumir o psyllium e pode funcionar muito bem. A segunda forma, que é na forma de suplementos ou comprimidos. Eu não acho tão inteligente, porque a gente já está consumindo uma fibra isolada. Vai colocar isso dentro de uma cápsula que ainda vai ser digerida, vai ficar um pouco mais caro, vai ficar um pouco menos natural, digamos assim. E, sinceramente, não vejo muito sentido. Ainda mais se você for usar uma dosagem um pouco maior de psyllium por dia, 5, 10 gramas, por exemplo, ou 15 gramas por dia, vai ficar bem chato engolir esse montão de cápsulas. Não acho tão legal, mas é uma opção que vale a pena você conhecer. Vou trazer todas as opções para você aqui, mas eu, sinceramente, não gosto muito dessa, não. E tem a terceira forma, que é a minha favorita, que é usando o psyllium husk, o mesmo que a gente compraria e colocaria na primeira opção, para fazer receitas. E aí tem muitas e muitas receitas que você pode se interessar por usar. Eu vou deixar aqui na descrição pelo menos duas delas. Um pãozinho de micro-ondas, que é muito gostoso e muito fácil de fazer, também é low carb, também é sem glúten, é muito gostoso. E um bolo sem farinha. É um bolo doce, gostoso, de chocolate, que não leva nenhuma farinha, nem farinha de amêndoas, nem farinha de linhaça, nem farinha de nada, de trigo, de aveia, de nada. É um bolo sem farinha que fica muito, muito gostoso e você pode usar o psyllium para dar uma consistência especial na massa. A gente usa o psyllium nas receitas, não só para aumentar o teor de fibras, que é uma opção legal, que a gente já viu que pode até auxiliar você a ir mais ao banheiro, mas também para deixar com uma consistência, uma textura mais bacana em receitas que não levam glúten. Ele ajuda a dar uma liga diferente, uma textura diferente na massa, vale a pena experimentar. Depois dá uma olhadinha nesses vídeos de receita, eu vou deixar um deles ao final aqui do nosso vídeo e também vou deixar na descrição. Lembra de aproveitar o nosso canal, tem um monte de coisa, tem um monte de assuntos, se você tem dúvidas sobre qualquer assunto, digita aqui na busca do YouTube, Sr. Tanquinho, mais o tema que você tem dúvida, e você vai encontrar algum vídeo sobre ele. Então, Sr. Tanquinho, bolo low carb. Sr. Tanquinho, vinho faz mal. Sr. Tanquinho, qual gordura usar para cozinhar. Digita tudo isso lá que tem vídeo sobre tudo isso. Se você não encontrar algum, pede para a gente, que a gente coloque aqui na nossa fila de gravação. Então, tem essas três opções de consumir o Psyllium, e aí agora você pode estar se perguntando como é que eu compro o Psyllium, como eu sei qual que é bom. Sinceramente, tem em quase todos os lugares, de lojas de produtos naturais e coisas afins. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar as coisas, de comprar na minha casa, de receber em casa com frete grátis, com uma certa conveniência. Então, geralmente, eu compro na loja online da Amazon. Lá você pode procurar por vários fabricantes, você vai encontrar tanto o suplemento, que é a opção que eu mencionei, que eu não gosto tanto, mas que existe também, quanto o Psyllium Husk em si. E aí você pode pesquisar os diversos fabricantes. Se você tocar o link da descrição, você vai encontrar ali vários e vários produtos para pesquisar. Eu sou cliente da Amazon Prime, então eles entregam rápido, não cobram frete, eu gosto bastante. A Amazon não está pagando nada para falar que o Prime é legal, eu só simplesmente uso bastante esse serviço. E é o que eu recomendo que você faça também, por maior conveniência. Não vai sair comprando qualquer coisa aí na esquina, de um fabricante que você não conhece, e aí vai ter um monte de sintomas ruins, não vai fazer efeito, você vai achar que o Psyllium aqui não funciona, sendo que, na verdade, você compra um produto, às vezes, adulterado ou ruim. Pega uma marca conhecida, dá uma olhadinha lá na Amazon, que você vai gostar. Por fim, quanto o Psyllium consumir? Agora que você já definiu que vai consumir Psyllium com a receita, ou com a água, já descobriu os benefícios dele, já sabe que ele não é um milagre da sua perda de peso, mas que pode te ajudar a ter mais saciedade, pode te ajudar nas idas ao banheiro, e quer experimentar quanto consumir. Como ele é basicamente só fibra, e ele pode ter efeitos intensos, a gente nunca recomenda nos nossos programas, para os nossos alunos, fazer mudanças radicalíssimas da dieta da noite para o dia. Então, se uma pessoa está em low carb, por exemplo, emagreceu com o nosso método, e quer voltar a comer carboidratos, a gente ensina isso no nosso programa Cardápio Tanquinho também, a gente nunca vai falar para a pessoa sair de 20 gramas de carboidrato no dia, e no dia seguinte comer 200. Não faz sentido. Vai aumentando aos poucos. Então, você iria para 40 gramas, depois 70, vai colocando uma batata aqui, uma fruta ali, e vai testando, vendo como o seu corpo reage. Com o Psyllium é a mesma coisa. Então, você não vai começar comendo meio quilo de Psyllium por dia, vai ser as piores idas ao banheiro de toda a sua vida, tá bom? Então, o que você vai fazer? É consumir um pouquinho. Você compra aí o Psyllium, começa consumindo uma colherzinha de chá por dia, pode ser na água, pode ser na forma de um pãozinho low carb, e faz isso por uma, duas semanas, ver como você se sente. O ideal, se você é uma pessoa comprometida com a sua saúde, é fazer um diário, anotando como você se sente, como estão suas idas ao banheiro. Claro que você fala, ah, não, eu vou lembrar. Vai nada. O que você comeu quatro dias atrás? Você não lembra. A gente não lembra. Normal, um ser humano, tá bom? Então, é por isso que é legal anotar. Abre um bloco de notas no seu celular, eu pego um caderninho, anota assim, dia 1, Psyllium, foi ao banheiro, tal, tal jeito. Dia 2, tal. Vai anotando, daí depois, há 14 dias, você reavalia, pô, tá tudo muito melhor, vou manter isso aqui, ou então, pô, quero testar um pouquinho mais, bacana, aí você faz isso. Mas tenha esse controle, tenha esse cuidado com a sua saúde. A gente deixa muita coisa no piloto automático, a gente anota tudo que é importante, né? A gente não perde o horário do dentista, do médico, do avião, quando a gente vai viajar, mas aí, quando é pra controlar a nossa saúde, como a gente se sente, a nossa morada, o nosso templo, que é o nosso corpo nesse planeta Terra, a gente não tem esse cuidado. Então, incentivo que você tenha. Então, resumindo o vídeo de hoje, a gente viu aqui os benefícios do Psyllium, o que faz sentido, o que não faz, o que é esse misterioso nutriente que se escreve desse jeito engraçado, também, como consumir o Psyllium, quantidade de usar, algumas perguntas comuns, e no final, onde comprar com qualidade. Espero que você tenha gostado, e lembre-se, se você quer a nossa gruta de perco, se você quer um método estruturado pra ter mais saúde, intestinal, dos exames de sangue, saúde metabólica, se sentir melhor, e ainda se livrar do excesso de peso, recomendo que conheça o cardápio tanquinho, é o primeiro link aqui da descrição, e você vai se juntar a mais de 12 mil pessoas que já entraram nesse programa específico, e tem resultados fantásticos. Ele foi totalmente reformulado nos últimos anos, e tá cada vez melhor. Você entrando hoje, você ainda ganha acesso vitalício a ele, tá bom? Em breve isso vai mudar, recomendo que aproveite, enquanto a gente tá oferecendo acesso vitalício, além de vários bônus. Dá uma olhada na página de apresentação pra entender os bônus, como que funciona, e como que você pode garantir a sua vaga. E aqui na tela, eu vou deixar uma receitinha bem gostosa pra você, e uma foto menina do Rônia, pra você se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Tem vídeo novo praticamente toda semana. Aproveita, se inscreve no canal, fuça e clica nos vídeos antigos, tem muita coisa pra você estudar e aprender, e cuidar de você. Deixar você no controle do seu corpo. Essa é a nossa maior missão. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.